O erro que você faz, que sempre os seus gaios de rosa do deserto faz isso Murcha, apodrece e você não consegue fazer uma muda de rosa do deserto E eu vou ensinar agora, você nunca mais perder seus gaios, nunca mais vai apodrecer e você vai ter uma muda assim Olha aí, vou passar passo a passo para você fazer uma linda mudinha desse jeito aqui Que era um gaizinho que eu plantei, saiu essa gaiazinha Olha o brilho, olha como ela está bonita, já já vai estar igual essas outras aqui com muita flor Sempre você pega sua muda, planta e se depara com isso aqui, bem mole, olha, pode, pode, pode aqui O que acontece? Quando você apodar sua rosa, gente, pode ser gai fino assim, pode ser um gai mais grosso Quando você apodar, o que você vai fazer? Poudou aqui sua rosa, vai pegar esse gai, passa a canela aqui em cima, passa embaixo Deixa três dias na sombra, dentro de casa, para ele murchar Quando ele murchar, você pega aqui um substrato bom, você vem com seu gaizinho e planta Por que ele apodrece muitas vezes aqui? Você planta o gai e enche d'água, no outro dia enche d'água e vai sucessivamente enchendo d'água Quando você plantar, já bote ele no substrato molhado Vê com o borrifador, dê só uma borrifadinha, pronto Vai deixar ele dedicar Quando você viu que aqui está totalmente seco É que você vai e bota mais um chorinho d'água, muito pouco Até ele começar a sair a brotação, bote ele para pegar só a claridade Você fazendo isso, você vai ter linda muda de rosa do deserto E nunca mais vai perder seus gai assim Então gostou aí, compartilhe e me segue para mais dicas Obrigado